Era uma vez uma menina que passava pelo campo, correndo, por aí, e eu que era velha, e como eu era velha, essa menina passava pelo campo atrás de mim, fazia chifre, gravação, e agora, abre os seus sonhos e vamos para a história. Vai lá, cavalo! Vem, entra aqui, Rosinha, entra aqui. Entra aqui, Rosinha. Chegamos na escola, vamos. Você trouxe bilhetes no limônio, no limônio, e pronto. Pega a sua cadeira grande, eu não sei o que fazer logo, pega a sua, aqui, pega a sua aqui, ó. Toma, toma seu livro, Rosa. Vai, toma. Hoje não é dia das bruxas? Oxe, a matemática já acabou. Já é 11 horas, já é hora do almoço. Que rápido. Olha as cadeiras. Irmão, vamos, irmão. Nossa, ela é muito fácil. É muito foda. Longe da cavalo. Anda. Aí a gente caiu no fundo. Ai, tem que aparecer você. Ai, socorro. A gente tá caindo. A gente tá caindo. A gente tá caindo. Eu sei. De cavalo mortos. Me ajuda, irmão. De cavalo mortos. Pega. Vamos, vamos. A gente vai fazer. Já sei. Já sei. Já sei. Mas essa... Agora pega os cavalos e bota pra quebrar. Você vai levar o cavalo, vai. Pô, cê, pô, cê. Ali é o Velho Oeste. Temos que ir lá. Investigar quem matou os cavalos. Se eles matarem todos os cavalos... A gente não vai mais pelo... A gente não vai mais pra escola. Tá bom? Vamos salvar? Vamos. Chegamos. Vou guardar. Pega ônibus. Deixa ela uma carta pra gente. Vamos, Silver. Na praça é de São Pinguês. A próxima, vamos com o cavalo. Porra, 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 porra. Pega, porra, 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 porra. Chegamos. Ai, cansei. Que desgraça. O que está atrás da gente? Ele apareceu atrás da gente Tem um cavalo aqui Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê o negócio? Não Aí você saiu Aí eu fiquei perdido Sai, vai pra lá Vai pra lá Vou ir pra lá Eu tô perdido Não Ai eu tinha achado Não tem o seu Rosinha Agora a gente vai ter que continuar Invexando essa aventura Vamos pra lá Aí a gente vai por aqui Pra lá Vai Ai eu tô suado Ai cansei Não Ai não dá Vai ter que ir Olha Uma pedra Essa coisa tá gravando a gente Eu acho que não Você tá gravando Para de me puxar Vai Ai vamos Ai Ai irmão A cobra tá me puxando Não Ai 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 Socorro 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 Irmão Socorro Irmão Eles estão me levando Eles estão me levando Eles Ai Ai Você foi A considereda um sexo Já num Guy Não esqueça de trabalhar Um Hum Ah Uma rosinha Uma rosinha Aaaaah Tossa Você acha isso? Não augura Hahahaha Ela tá morta Ela tá morta O que eu vou dizer É pra Hum Eu sei É uma cópia dela Acorda Aí eu falei Aí você acordou Não, eu vi por causa do João Lucas Não, Maurício Socorro, socorro Meu dragão tá me puxando Me solto Segura Socorro, irmão Vamos pra cela Temos que ir pra esse cordão Salve, salve Salve, irmão Não dá nem conta de visão Aí eu saí Aí você pegou o cavalo Não pode sair Aí sempre você lembrava de mim Rosinha Rosinha Eu não sou que eu não sei Mas eu quero Acordada Eu não tô acordada Vamos sair daqui, Rosinha Eu não consigo Eu tô envenenada pelo dragão Precisa de amor Eu não sei Eu não sei Vem, eu não sei Vamos lá Vamos lá Temos que lutar Temos que lutar Temos que lutar Acorda o mundo Tá? Não consigo lutar Não tá Mas é tudo que tá por você Vem, eu não sei Se você for Desculpa Não, não, não! Vou tirar! Essa voz tinha um tirado por causa que o dragão... Isso faz parte da minha irmã! O que é o dragão que está escondido? Eu nunca consigo tirar o feitiço da minha irmã! Cadê o dragão que eu consigo tirar o feitiço da minha irmã? Minha cabeça estava dizendo... Irmã, o que está acontecendo com você? Irmã, o que está acontecendo com você? Não, isso não vai ficar assim! Aí eu morri! Saindo, saindo e achando o dragão e matando que saiu o feitiço. Mas ele não conseguia encontrar porque eles fugiram pra toda a minha irmã. Isso não vai ficar assim. Aí eu falei, adeus irmão! Adeus irmão! Você vai ficar aqui! Não! 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 Eu não acredito no mundo, melhor assim como você acreditou um mínimo... são a saudação... Community Esperança! Uma campanha da Globo com a Unesco, em parceria com milhões de brasileiros! O que é isso? Larissa, levanta do chão. Você travou todo o filme. O frio está, o chão gelado. Eu vou procurar alguma coisa para deixar ela, assim. Aí eu levantei e falei, adeus, irmão. Não, peraí. Adeus, irmão. É quantos dias? Dois ou quatro? Isso é setenta e duas horas, né? Se não encontram aquele dragão nesses dois dias, eu não vou. Estou perdendo muito o seu olho aqui. Eu matarei. Aí você não encontrou ele. Não, não, não. Eu tenho que lutar com ele. Oi, dragão. Vai lutar comigo, mas você não tem coragem. Vou subir em cima de você. Deixa eu ver se o nosso aqui fazer uma bela das noves. Conheço aqui. Eu consigo me matar os outros dragões Eu preciso, eu preciso se aventurar matando os dragões Eu não tenho que esperar que meus filhos subam a ser Então que você não vai buscar Eu vou matar Você não vai querer ver Por isso que a gente se vê Nem você vai me fazer mais difícil Eu vou botar a casa Nossa casa E quando nós fomos casados na tarde dela Não me pertença E não adianta que com a velha ameaça do divórcio Que tem alguma coisa que eu não preciso O que? O que? Porque juntos nós fizemos coisas Que precisam continuar a ser E se nós... Tente! Eu quero... Eu tenho que fazer alguma coisa para você Essa... Eu tenho que lutar A Maria Marta Eu tenho que lutar Eu tenho que fazer ... Eu não me pertença Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, por favor, Josué, com direito à luz de vela, diz o que é possível, porque não é porque estamos na selva, que vamos criar selvagens. Socorro, eu vou morrer. E o comandador vai onde? No helicóptero. Eu matei ele, sem interesse. Não, não, não. A gente está com o meu filho. Vai. E conta o problema de você. Adeus. Aí você levantou, porque eu matei ele. Não, não. Mas tem que olhar um pouquinho, você tinha que dar água com sal. Aí você não sabia, uma poção. Ai, o que é isso? Não deram eu dar pra ele? Aí você acordou, você. A história que você se encontrou, eu não estou aqui fazendo o próximo momento. A gente está indo, a gente está indo para algum lugar. Mas eu não consigo levantar. Você, isso é um pensador. A gente está com o meu filho. A gente fica... Então, isso não resta nenhuma dúvida. O Dr. Pedro, o senhor disse que eram dois assaltantes. Mas eu não consigo levantar. Não, não, 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 eu não consigo levantar. O problema está sendo usado dos artísticos de outros veintes. Resistência à prisão. A pressão artificial. E o possível uso de distâncias turísticas mais graves. Mas o senhor já foi comprovado. O quê? Entre os exames toxicológicos, com geral, demoram um tempo. E até lá, com o meu filho. Os exames são gerados. Conheciam um bom juízo. Não, a gente está saindo uma roda. Sugestação, falando desse. Esse é o filho de novo. Agora fique com a roda. A roda do final. Roda do amor. Eu sou o Sondra e a Ana Larissa. Esse foi o filme Viagem ao Centro da Terra. Tchau, tchau.